Uma pesquisa inédita da Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre a presença das mulheres nas instituições de segurança pública vai elaborar o perfil das mulheres integrantes das polícias civis e militares, além do corpo de bombeiros militar de todo o país. As profissionais têm prazo até a próxima quinta-feira para responder o questionário. Com base nos resultados, serão construídas políticas de valorização profissional, saúde e qualidade de vida para esse grupo.